Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Rodrigues, sou responsável pelo canal Crisvaltec. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Nesse vídeo aí, eu vou estar mostrando para vocês a troca da bateria desse carrinho elétrico. Valeu, rapaziada! Um abraço aí, fica com Deus e vá lá no canal e assista nossos vídeos. Crisval, assistência técnica, a melhor do Brasil. Valeu, tamo junto! Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta aí, meu nome é Cristiano Rodrigues. Quero falar para vocês sobre a troca dessa bateria. Eu já estou mostrando para vocês que eu já troquei a bateria, o carregador estava ok. Quando o carregador está vermelho é porque ele está carregando. Quando ele está verde é porque ele já carregou a bateria. É só para tirar essa dúvida para vocês. Eu vou falar para vocês aí, sobre o conserto desse carrinho. Foi a troca da bateria. Era duas baterias de 6 volts. Com essa ligação ali, ela ficou 12. Coloquei uma bateria, testei tudo direitinho, com a amperagem maior. Entendeu? A amperagem dela, 9 ampere. Onde vai ter uma durabilidade maior. A bateria era de 12. Aí, está tudo direitinho, a parte elétrica. Esse carrinho, o problema é que ele estava, era o quê? Era só a bateria. Eu troquei a bateria, tirei duas baterias de 6. 6 volts, duas baterias de 6 ligadas uma na outra, que daria 12. E coloquei uma bateria de 12, uma sozinha, uma mais larga com a amperagem maior. Quanto mais larga, a amperagem é maior. Aí eu estou mostrando para vocês, isso aí é só o carrinho, está vendo? O carrinho já pronto, tudo ok. Troca de bateria, fiz a manutenção no controle, no controle do carrinho. O carrinho estava oxidado e terminou quebrando. Aí não estava mais funcionando. Ele ficou funcionando, tudo direitinho. E é isso, meus amigos. Um abraço, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!